O que é o mercado? O que é o mercado? Só o daninho? O outro é o que? Vai querer salvar o outro. Deve ser o outro. O outro é o que? O que é o mercado? É muito difícil estar o cara passando aqui pela porta da direita. O que é o mercado? O que é o mercado? Faz 48. Já está perdido. Eu estava errado. Como é? Lá de bloca. Um. E o outro? F니까. Comtanteles em SVP. Como ela está? Nuno do mapa. Om de bate uma aula gostou Ruder Jessica saiu acabou Uno pero com a lá e a bolou Ah Ficou Uno pero com a lá e a bolou Tava Ficou Tá aqui Ficou 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 Vamos aí ó Com uma esquerda aí se pode Ficou 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 Eita! Peguei! Nossa! Peguei! Caraca! Eu não tô apontando! Eu gostei do meu pai! Awesome! Peguei! Boa! Peguei dois! 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 Derrubei comigo? Derrubei Derrubei Olha o que tem aqui Olha o que tem aqui